Daniel, como é que você está? Estou bem. Tudo bom? Terminando de ajeitar aqui. Terminando de ajeitar, mas é assim mesmo. Legal, tudo legal. A janela de Plínio, cara. Sim, a janela de Plínio. Sim. Esse é o teu trabalho mais recente agora? É o trabalho mais recente. Mas você está trabalhando pra caramba, né? Está trabalhando uma atrás da outra. Tem que ser, porque senão a gente fica... Enferruja, né? Enferrujado. A janela de Plínio é o nosso último espetáculo. A gente tem cartaz agora, né? E está sendo uma experiência muito bacana. Muito bacana. A gente fala de sociedade, né? Bem contemporânea, né? Sim. É uma peça... A gente não define uma época, ela é muito atemporal. E a gente coloca em xeque essa violência da sociedade pra gente se enquadrar em certos padrões. Então é isso que a gente traz o tempo todo. Me fala desse Plínio. O que é esse Plínio? Esse Plínio, ele é um jovem que, assim como qualquer um de nós, assim, ele é muito sozinho. Então, bem no mundo contemporâneo, ele é um jovem sozinho, mas que não sente aquela necessidade de relacionar fisicamente. Tá. Ele... Solitário por opção, vamos dizer assim? É como se ele nunca tivesse pensado nisso. Nunca pensou. É, nunca é propensado a respeito. Ele é daquele jeito, aquilo está ótimo. Ele mora na casa dele. Está acomodado naquele jeito. O irmão está acomodado. Ele é irmã. Ele é irmã. E ele não tem necessidade de sair por aí, vacinar. Ele tem a vidinha dele ali, que está tudo ótimo. Até que? Até que... Tem que ter um até que, né? Sim. A irmã dele decide que isso tem que acabar, porque ela quer sair daquela vida. Ela quer sair. Ela quer sair. Porque os pais dele já morreram há um tempo e aquilo virou uma prisão para ela. Ela tem que servir o irmão, que também não faz nada. E a partir disso, ela acaba se tornando quase uma serviçal. Uma serviçal. Uma escrava dele. Então, ela quer sair disso. Então, você arruma alguém, porque já que você não consegue fazer nada, alguém vai fazer o que eu estou fazendo com você e eu me livro disso. E eu me livro disso, vou embora, vou sair para o mundo. Exatamente. Só que a partir disso, ele começa a reparar naquilo que ele nunca tinha reparado. Então, ele sente uma necessidade de ter alguém. Descobre isso. Na verdade, a irmã dele coloca isso na cabeça dele. Coloca isso na cabeça dele. E a gente, como espectador, a gente começa a ter dúvida do que realmente está acontecendo. Se a pessoa que aparece, ela realmente está ali ou não. Ou se é uma criação da imaginação dele. Se o couro que intervém, a gente tem um couro de sombras, o couro que intervém, ele faz parte, realmente são pessoas sem identidade que estão ali. Ou então, aquilo é da cabeça dele. Se tudo aquilo ali realmente está acontecendo, ou foi um lapso que ele pensou assim. Uma maquinação dele. E aquilo foi a peça, de repente. A gente começa a perder o norte do que realmente está acontecendo. se é verdade ou não, se é da cabeça dele, se foi uma reflexão. Foi tudo uma fantasia, uma reflexão. E a gente entrou nessa reflexão. Vai entrando nisso, o público vai entrando nessa questão. Exatamente. Nessa questão. Mas a gente se permite, a gente se dá ao direito, assim, livianamente, de questionar a sociedade nisso. O que que são esses paradigmas, esses padrões que, como sociedade, é imposto para a gente? Isso é imposto, claro. E como a gente, como indivíduo, sem querer, a gente acaba aceitando e achando que isso é o correto. Quem foi que disse? Por que é assim? Acaba virando uma coisa normal, vamos dizer assim. Por que é que eu tenho que me violentar para ser aceito pela sociedade? Por que não o contrário? A sociedade tem que me aceitar porque eu sou um indivíduo, você é outro indivíduo, o vizinho é outro. As diferenças de cada um, né? Exatamente. A gente se permite questionar isso. A gente tem algumas fotos aí. Nós estamos falando da janela de Plínio que vocês estão fazendo no... Não, é no Teatro Helene Guariba. Helene Guariba, ali na Praça Roosevelt. Isso, Praça Roosevelt 184. Legal. Cadê as fotos? A gente está lá. Você faz o Plínio? Não. Não? Eu faço um dos cursos da sombra. Não está em cena aí o Plínio? Não, o Plínio ainda não está aí. Ah, não está aí. O que acontece? Todos eles participam da técnica. Então, o Plínio, nesse momento, ele está... Ele está lá. Ele está na técnica. Operando alguma coisa. A mesa de luz, que fica em cena o tempo todo. Ah, a mesa de luz está em cena. Sim. Tá. Essas são as figuras que perdem a identidade ao longo da peça. São esses três indivíduos que representam o cor das sombras. O cor das sombras. Que é justamente essa opressão da sociedade. Essa voz sem dono da sociedade. Essa voz sem dono, essa repressão, essa imposição. E essa violência mesmo. A gente trabalha muito com o caráter da violência. Da violência. A violência é o tempo... Está presente ali. Mas não necessariamente uma violência física. Física, sim. Essa tensão, essa violência. A violência é de status mesmo. Tem mais fotos, eu acho. Vamos ver. Olha lá. Esse é o Plínio. Esse é o Plínio. Esse é o Plínio. A gente está vendo lá no fundo, são pessoas operando, são... Não. Ali, na verdade, é uma troca de cena. É. Que as sombras, elas estão se revezando, que agora vai aparecer a irmã dele. Então, ela vai sair das sombras para conversar com ele. Tá. E justamente nesse momento é uma hora que a gente começa com algumas citações. E ele sobe em cima justamente daquele que é um sujeito qualquer. É uma citação sem nome. Tá. É um autor anônimo. E justamente é o que ele sobe em cima e cala. E cala. Essa citação não é completada. Não é completada. Todas as outras, elas terminam. Mais fotos. A gente trabalha muito com o teatro físico também. Então, as sombras, elas viram sofá, elas viram portas. Tá. Elas viram parafito. Exatamente. Viram coisas. O cenário, a gente trabalha muito com o não cenário. Mas é um não cenário que ele se monta. Então, ele é composto dos corpos dos atores e latas. Tá. Então, ele vai se compondo. Você vai trabalhando com isso e gerando ambientes, gerando... Gerando ambientes. Ele vai se compondo, ele vai se deslocando. Mais fotos. Opa. Aí tem uma violência que é... Essa é física. Exatamente. Exatamente. Em algum momento, uma das sombras, ela cria identidade e as outras sombras, a partir disso, elas se voltam contra essa sombra. É. Porque ela cria uma proximidade mais forte com o Plínio. E a partir dessa apiração que o Plínio vai entrando e você vai entrando junto com ele, você não sabe exatamente o que é o que, a gente pega e a janela de Plínio é justamente isso. A gente abre uma janela para dentro da realidade dele. Da realidade dele. E para descobrir o que está acontecendo. O que está rolando. A gente vai embarcando nessa história a partir do momento que a gente não sabe exatamente o que mais é o certo. E é justamente essa dúvida que a gente investiga. O que é certo? Quem faz parecer certo? Um grupo de pessoas. Por que isso é tido como certo? Exatamente. E outras coisas não são que é legal. Por que precisa ser assim? Olha que bonito isso. Elas não têm rosto, né? Elas não têm rosto. Elas são todas mascaradas. Aquela voz anônima, né? Aquelas... Exatamente. Elas representam justamente essa sociedade a todo momento. E a máscara, ela é diagramada quase como uma janela. Uma janela, né? É. Justamente essa janela presa. A janela. Quer olhar para fora, mas ela não consegue. Porque ela está presa dentro de si, dentro da sua realidade. A partir do momento que ela tenta, ela se perde. Hum, legal. São quantos atores em cena? São cinco atores. Cinco atores. Que se revezam, quer dizer, entre o couro e... Alguns deles assumem personagens. Existem três personagens. É. Com uma identidade mesmo. Todos os outros... São cinco? São cinco. São cinco. Isso. Todos os outros dois, eles... Os outros dois... E um deles se revezam. Se revezam, fazem cores e operam também. E operam. Isso. Operam o som, operam a luz. O som... Não, o som não. A gente trabalha com som ambiente, meio ambiente. A gente utiliza não instrumentos. Então, a gente faz som com as próprias latas, que são cenário, com alguns... Ah, feito pelo próprio elenco. Pelo próprio elenco. A gente usa umas baquetas no palco. Então, a gente cria uma atmosfera, junto com cenário e os não instrumentos. E a gente se reveza na luz. Na luz. Que é uma luz feita pela gente, que vai dando essas diferentes... Essas nuances, né? Essas atmosferas. A gente tem um teaser. Nós estamos falando da janela de Plínio. Estão fazendo sábados, é isso? Sábados, às 11 horas, no Teatro Eleniguariba. Eleniguariba, que é ali, na Praça Rusa, no meio da ferveção. Isso. É um dos primeiros teatros. Eu descobri esse outro dia. Nossa, é verdade, eu acho. É um dos primeiros teatros ali. Da Praça ali, acho que é o primeiro. É. Porque era um cinema, antigamente. Era o Biju, não era? É, eu acho que ali, e se não me engano, é o Teatro do Ator também. Teatro do Ator, até o Teatro do Ator, é. Mas ali era um cinema, antigamente. Era um cinema. Eu era moleque, eu ia assistir filme francês, no Cine Biju. E era ali onde era o Teatro do Ator. Vamos ver o teaser? Vamos ver o teaser? Opa! 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 Essas sombras são também, sei lá, talvez seja isso, eu vou dizer, se você disse eu estou certo ou eu estou errado. Claro. São aquelas coisas que a gente tem também dentro da gente, né, cara? Sim. Não tem aquelas coisas também, aquelas obscuras que estão lá e que de repente você vai descobrindo uma faceta sua que você não sabia que você tinha. Exatamente. Uma coisa... Não só isso, né? Elas são tudo aquilo que é reprimido. Tudo aquilo que é reprimido. E a partir do momento que você tem algum desejo, esse desejo, ele não é certo, elas aparecem. Certo, né? É, certo entre aspas. É, certo entre aspas. Não é o aceito, não é o convencional. Ou porque moralmente não é bacana, ou porque dizem que você não deve fazer isso. Por algum motivo ele não é certo. Essa sombra se materializa. Elas se materializam para te mostrar que não é certo. Legal. É como se elas fossem as pequenas fofocas. As pequenas fofocas, né? As pequenas boatos. Tudo aquilo que... As palavras anônimas aí. Tudo aquilo que faz você desistir. Então elas aparecem para acabar com a sua vontade. Vocês ficam lá até quando? A gente fica até o final de julho. Final de julho. Sim. Então sábados às 11 da noite. Isso, às 23. Lá no Elení Guariba. Praça Roosevelt. Legal. Praça Roosevelt 184. 184. General de Plínio todos os sábados aí. Daniel, brigadão, cara. Sucesso. Dá um abraço para o Elenco. Obrigado. Pode deixar. Beleza. Obrigado. E aí